A CIDADE NO BRASIL Oi, que delícia! Sejam bem-vindos. Tudo bom, Douglas e Fran? Tudo ótimo. Estou encantada com o seu filho, com o Théo. Ele está envergonhado, mas tudo bem. Isso porque ele está numa fase super envergonhada. Está envergonhado, Théo? Daqui a pouco passa, né, Théo? Passa rapidinho. Eu queria que você me contasse como começou o trabalho, o projeto de vocês, o Circo do Asfalto. Quem vai começar? Para o ímpar. Vamos ver quem começa. A companhia já começou, tem oito anos. Oito anos. É uma companhia que começou lá no Paraná. E a gente ficou só seis meses lá e depois a gente veio aqui para a região do ABC. Vocês nasceram lá? Eu nasci. Você nasceu. O Théo nasceu e o Douglas não. O Douglas não. Mas a nossa família se divide entre Paraná e aqui, a região do ABC. Do ABC. Mas a gente veio embora para cá e aqui eu acho que de fato começou a Companhia Circo do Asfalto mais no mundo. Porque a gente já começou na estrada em um projeto que viajava ao norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, nas cidades mais pobres, segundo o índice do desenvolvimento humano. Que bacana. Vocês fazem então um trabalho social muito interessante, né? Hoje foi... É bom porque hoje a gente está incentivando as crianças. Já falamos de futebol para a criança. Agora a gente está falando de circo, né? Para as crianças e adultos também, eu acho, né? Não tem idade o circo, né? Não. Geralmente as pessoas têm uma desculpa, né? Que eu vou levar meu filho. Meu filho gosta. Minha filha gosta. E aí quando chega a gente percebe que, na verdade, ela gosta mais. O pai e a mãe, eles gostam mais do que... A família se divide mais do que as crianças. Do que as crianças, às vezes. Agora, como vocês se apresentam? O nome é Circo do Asfalto. Eu imagino que vocês se apresentem no asfalto, é isso? É, a gente viaja bastante, né? A Companhia Circo do Asfalto reside aqui no ABC, mais especificamente em Santo André. Mas a gente sempre está na estrada. Esse ano a gente fez todo o curso do Rio São Francisco, da Nascente à Foz. Olha que legal. Fizemos a região do Vale do Ribeira, apresentamos em quilombos, apresentamos nas cidades. E o Tel foi em tudo? Foi, nas duas viagens. Você viaja em Tel? Nossa Senhora. Viajador esse moço. Viaje pra fora do país, ele também vai com a gente. Quando é uma viagem curta, que é o trabalho mesmo, que é mais esforçado, ele fica com a família, na escola e tudo mais. Fica com a vovó e com o vovô, né? Mas quando é uma viagem mais longa, assim, que a experiência de vida pra ele vai ser muita, ele tem que ficar com a família, que ele vai vivenciar o que a gente vivencia. Claro. Então é muito importante. Que bacana. Você gosta de circo? Gosta? O meu filho também adora circo. Se você for no quarto do meu filho, um dia você vai lá em casa, você vai ver. Tem tudo de palhaço. Tem nariz de palhaço, tem cartola, tem roupa de palhaço, tem tudo de palhaço. Acho que ele vai trabalhar com você no circo. O que você acha? É uma boa ideia? É? Agora, como é que vocês se apresentam? Vocês se apresentam sempre vocês ou tem mais gente que se apresenta com vocês? Depende do espetáculo, né? Às vezes, depende do espetáculo, a gente se apresenta nós dois, tem espetáculo que tem três pessoas, tem espetáculo que tem dez pessoas. O Théo se apresenta junto? O Théo sempre se apresenta. Que legal, Théo. Em um ou dois espetáculos, geralmente, ele sempre se apresenta. Tem uma participação, né? Como ele é criança, ainda é quando ele quer, né? Quando ele quer. Eu sei como é. Hoje, por exemplo, ele estava super tímido, não queria nem entrar aqui. Nem entrar, mas agora ele está no cor da tia, está tranquilo, né, Théo? Ah, então está bom. E a gente também tem um espaço, um espaço cultural que fica na periferia do Jardim Bom Pastor, aqui em Santo André mesmo. E aí, nesse espaço, a gente tem um trabalho, assim, de formação de público, com espetáculos, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Gratuito? Democrático. Adorei, adorei. Democrático, gostei. A gente passa o chapéu, porque é um projeto super novo, acabou de completar um ano, então a gente não tem apoio da prefeitura, do governo. Olha lá, governantes, vamos prestar atenção, não é o trabalho lindo que a gente faz, né? Tem que prestar atenção nisso. E a gente ainda não tem apoio deles, então a gente passa o chapéu, sempre no final do espetáculo, e aí a pessoa, ela contribui com o que ela imagina que ela possa, né, se ela quiser, né? Entendi. Então, a gente... Como os grandes artistas, inclusive, da Europa, né? É, a nossa pesquisa é de rua, né? Circo do Asfalto, porque nós somos uma companhia de rua, que viajamos aí o Brasil inteiro e alguns países da América Latina. Então, a gente, quando conseguiu concretizar esse sonho, desse espaço, a gente também decidiu que o espaço que a gente tem fechado, um teatro para 100 pessoas, que ele seria a extensão do nosso trabalho na rua. Que legal. Então, a gente passa o chapéu, e aí a gente trabalha essa conscientização do público. E aí a gente também deixa o lugar, assim, livre, porque como fica na periferia, vem todo tipo de gente mesmo, assim, pessoas de São Paulo, de outros países, pessoas que estão conhecendo o projeto agora, e o público ali da região também, as crianças, as famílias, é um público bem diverso, bem misturado. Então, a gente trabalha com essa forma, né? Bem acessível, para que todo mundo possa assistir. Que legal. A gente pode, então, curtir um pouquinho do Circo do Asfalto? Claro! Pode? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. A gente está com uma programação super especial de aniversário, né? Que é todas as quartas-feiras deste mês. Olha, gente, já começou! Olha lá! Olha que legal, Théo! Uau! Que legal! Olha que bacana! Aplausos! Que bacana! Isso é um dos, uma das esquetes que vocês apresentam no projeto. Exatamente! São um pouquinho, né? São pílulas. Isso é uma gota, né? Do que acontece lá, assim. Ela que está falando é a palhaça do lugar, a palhaça francisquinha, ela é muito conhecida. Ah, a Fran é a palhaça! Hoje eu estou disfarçada de pessoa. Ah, hoje você está vestida de pessoa, é isso? Isso, exatamente. Hoje está vestida de mãe. Estou vestida de mãe. Ah, entendi. Mas, geralmente, é outra figura, né? Maquiagem, peruca, figurino. Legal! Agora, quem tiver interesse de contratar o trabalho de vocês, de repente, para uma festa infantil, para alguma apresentação específica em alguma cidade ou em algum evento, como a gente pode fazer? É o site www.circodoasfalto.com www.circodoasfalto.com Exatamente! Quanto tempo dura a apresentação? A gente tem diversas apresentações. Então, quando as pessoas chamam, depende do que elas querem. Mas os espetáculos que a gente circula mais, tem uma faixa de 50 minutos. 50 minutos. As crianças vão amar, né? Imagina! E a gente também, e no nosso espaço, a gente também recebe escolas, creches. Ah, que interessante! É muito bacana, assim, na semana a gente recebe para visita, para conhecer, a gente fala um pouco sobre a história do circo, né? Legal! E tudo, aqui na ABC tem uma história bem bacana das famílias tradicionais de circo. E aí a gente também faz espetáculo, serve pipoca, refrigerante. Aí, a pipoca e refrigerante aí de novo, gente. Olha que maravilha! Dia 14 agora, a gente completa um ano, vai ter uma programação bem bacana, bem bonita. Dia 14 de dezembro? Isso! Ah, vamos passar então a programação, olha aí, gente, já está se aproximando das férias, né? Dia 14 de dezembro, acho que já deve ter escola já em férias. Ah, já, com certeza! Qual é a programação do dia 14? Dia 14 vai completar um ano e vai ter uma amostra de repertório nosso, de criações novas, de espetáculos que vão vir para o ano que vem, com banda e tudo mais. Dia 14 às 8 horas, o endereço do Circo do Asfalto fica na rua Sebastião Pedroso, número 30, Jardim Bom Pastor, Santo André. Que bacana! Agora tem mais uma esquete para a gente ver? Será que dá para fazer mais uma? Dá para fazer com o Theo, só não sei a altura. Dá para fazer com o Theo. Dá para fazer com o Theo. Vamos fazer, Theo? Ih, eu quero ver o Theo. Eita, nossa! Ah, eu quero ver o Theo. Vamos ver, olha o Theo em ação. Sabia que ele ia. Quero ver, Theo, vamos ver. Deixa eu ver. Tchau. Vem. Gente, já é um artista. Ai, meu Deus! Meu Deus! Gente, olha como o Theo está grande. Ele vai pegar a luz. Vai pegar a lua. Uhul! Que lindo, Theo! Como agradece o público. Ah, que graça, gente! É muito lindo! Parabéns, Theo! Parabéns! O Theo nasceu no circo, né? Nasceu no circo. Literalmente. Por falar em nascer no circo, alguma família de vocês vem de circo? Não. Não? E como vocês ingressaram nesse meio? Através de escolas de circo, né? É, de cursos. Hoje, no Brasil, existem algumas escolas de circo. Em São Bernardo, existe um projeto sociocultural, que a gente integrou esse projeto há bastante tempo atrás, já. Quantos anos atrás? Eu há dez. É, eu faz uns quinze aí. Quinze anos? Quase duas décadas aí. Isso. E aí, esse projeto é um projeto de iniciação e depois a gente foi profissionalizar em outras escolas. Eu, no Rio de Janeiro, na Escola Slipa, Escola Livre de Palhaços. Eu fiz o CEFAC, o Centro de Informação de Articências que em São Paulo tinha. E aí, a gente também foi, como a gente estuda rua e palhaço, a gente foi buscar um pouquinho dessa, desses mestres que estão aqui, os maiores, a nossa concepção, são os argentinos. E a gente foi beber um pouquinho dessa água lá também. É mesmo. Vocês chegaram a ver uma exposição, gente, que aconteceu? Olha, se não me engano, essa exposição aconteceu, acho que há uns dois anos, no Sesc Santo André. Vocês chegaram aí? Você nem imagina essa história. A gente foi. Então, pode me contar tudo porque essa exposição, olha, eu vou te falar uma coisa, foi a melhor exposição que eu já vi em toda a minha vida e no mundo inteiro. Foi. E estava aqui do nosso lado. Sem dúvida, foi a maior exposição que a gente já teve na história de circo no Brasil. Circo da Gente, né? E vocês fizeram parte? A gente também trabalhou nessa exposição no período do festival de circo que estava acontecendo. E a gente foi muitas vezes lá prestigiar essa exposição. Eu também. Era muito bonito. Eu acho que foi umas 12 vezes lá. Você acredita nisso? Acredito. A gente também. Pressionante. Tipo assim, o que você vai fazer hoje? Não tem nada para fazer? Ah, vamos lá na exposição. Vamos se divertir. E olha o que acontece. O quê? O Sesc Santo André, assim como toda a rede, são nossos grandes parceiros. A gente trabalha muito com eles. E aí, aconteceu uma coisa muito interessante que foi, quando a gente tinha o espaço já há seis meses, eu recebi uma ligação do Sesc Santo André dizendo para a gente que aquele picadeiro que tinha no meio da exposição, aquela arquibancada, toda aquela estrutura, estava parada no Sesc Santo André e eles queriam doar para o Circo do Asfalto. Não acredito. E a gente estava com o nosso espaço bem começando, assim, sem apoio de ninguém, né? Sim. Muito simples. Eu quase tive um troço, assim, quando ela falou que queria doar para a gente. Gente, é uma estrutura fantástica. Vocês não fazem ideia da estrutura que ela está falando que eles ganharam. Impressionante. Maravilhoso. E aí, a gente mobilizou todos os artistas de circo aqui da região do ABC para ir fazer esse mutirão lá no Sesc Santo André e recolher todo esse material. Porque eram muitas toneladas, né? Era bastante coisa. Então, a gente... Eram 12 arquibancadas. Era enorme. Partes, né? A gente doou seis partes delas para a escola de circo lá em Goiás, que são coletivas. Ainda fez doação. Fizemos. É, que era muito grande, né? É um circo inteiro. Então, a gente deu a metade do circo para o Goiás e a outra metade ficou aqui em São Paulo. A gente não conseguiria ficar com toda a estrutura. E aí, a gente montou parte dela no nosso espaço. A gente reformou com todo aquele material que a gente recebeu. A gente reformou todo o espaço. Hoje, você vai chegar lá e vai ver lindo, maravilhoso, todo construído de madeira. Que foi com esse material que a gente recebeu do Sesc. Olha que coincidência. E a gente está utilizando essa arquibancada. Que legal. E a gente tem planos de fazer uma temporada no litoral com essa arquibancada. Então, a gente vai ter que aproveitar agora as férias, né, gente? Que o litoral vai estar lotado. E fazer, né? Vamos fazer, né? Com certeza. Puxa vida. Conseguir uns parceiros aí para levar, que só o transporte dela é caro. É caro. Mas a gente é super aberto à proposta, à companhia e ao espaço. E aqui no ABC está cheio de transportadora boa e de sucesso, né? O que vocês acham? Uma boa ideia? Não, é uma boa ideia até fazer aqui na região do ABC mesmo, que anda bastante carente sobre cultura, né? É verdade. E o circo? Às vezes as pessoas dizem assim, eu que venho de família de circo, às vezes as pessoas dizem assim, Ai, mas eu nunca fui ao circo. Eu fico, gente, como assim você nunca foi ao circo? Tem que fazer parte da vida da criança. A criança quando vai ao circo, você diz que os pais se divertem, mas a criança que nunca foi ao circo, outro dia, recentemente, eu levei o meu sobrinho ao circo. Aliás, um beijo para ele que vai fazer aniversário agora, essa semana, o Vinícius. Beijo, Vini. Fica com Deus, viu? Ele foi ao circo pela primeira vez e ele não fechava a boca. Ele ficava assim, ó. Ele olhava assim, ó. Não conseguia fechar a boca. Quer dizer, o momento que talvez as crianças estariam brincando num tablet em casa, estavam interagindo e sensibilizando e conhecendo coisas novas, né? Porque o circo faz essa magia entrar dentro do nosso coração, né? É o mundo real, né? Com certeza. Porque às vezes, ah, já vi na internet, mas você vendo ao vivo é uma coisa totalmente diferente. É verdade. Então, é uma outra dimensão. A gente percebe isso no espaço quando as pessoas chegam para assistir e como essa energia, essa magia do circo vai transformando as pessoas, o estado que elas estão. É, o estresse, né? Que chega, né? E quando sai, sai completamente diferente. É verdade. Eu falo para eles que é nossa igreja. É verdade. É verdade. Se solta, né? Tira a nossa preocupação. E esquece do mundo, né? Real, vamos dizer assim, né? Que está por detrás de tudo. Eu acho que é fantástico. Você que nunca foi a um circo, olha, que oportunidade. Conheceu o circo do asfalto. Dia 14 agora tem um dia especial em homenagem a um ano, né? Um ano do espaço cultural. De trabalho no espaço cultural. Um ano do espaço e oito anos da companhia. Um ano do espaço cultural e oito anos da companhia. Que bacana. Que legal. Tel, você já sabe o que você vai ser quando crescer? Ainda não? Ah, mas eu acho que eu já sei o que você vai ser. Eu acho que você vai ser palhaço ou vai ser acrobata. Do jeito que você fez aí, você está mais para acrobata, não é? O que você mais gosta do circo? Tem tanta coisa. E o gato comeu a língua dele. Deixa eu ver se o gato comeu a língua. Olha, está aí a língua dele. Não comeu. Ele quer comprar uma Kombi. Tem amigos nossos que viajam com a Kombi, que é a edição de circo. Olha, Telma, vou te falar que Kombi está caro hoje em dia, hein? Virou sinônimo de todo mundo quer ter uma Kombi agora, né? Já viu como está cara, gente? Olha, é verdade. Por causa desses food trucks aí da vida, né? Ficou caro. Antigamente estava barato, mas agora encareceu a tal da Kombi, né? E tem uma coisa do espaço também, que é bem bacana, que ele foi indicado para o Brasil Criativo. Ah, que bacana. E está em uma fase de votação, então todo mundo que estiver em casa... E como é que a gente pode votar? É só no aplicativo, só colocar Brasil Criativo, vai direcionar para o aplicativo, você escolhe o tema circo, e o espaço cultural, o circo do asfalto. É só votar, que pode votar à vontade, que o espaço aqui do ABC vai ser reconhecido entre vários no Brasil inteiro. Que legal. Vamos votar, né, gente? Vamos votar. Estamos entre um dos indicados. Que bom. Sucesso para vocês, viu? Parabéns pelo trabalho e pela família linda. Tchau, Tel. Dá beijo na tia, assim, ó. Beijo, parabéns, viu? Você é um grande artista. Obrigada, Douglas Marinho do Amaral, um dos idealizadores do projeto, junto com a sua esposa, Fran Marinho do Amaral. Idealizadores do projeto Circo do Asfalto. Acesse o site, circodoasfalto.com. Muito bacana. Sucesso para vocês, viu? Obrigada. 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 E desse jeito, eu me despeço de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de tarde. Agora você já sabe, né? Continue conosco, porque você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso grande ABC. Beijo, até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto